Sinalização viária. A placa R13, essa aqui, regulamenta que neste trecho da via é proibido trânsito de tratores, ok, e máquinas de obras. Aqui não dá para saber se é uma máquina de obras, né? Proibido trânsito de tratores, ok, e máquinas agrícolas. E agora? Ficou na dúvida, né? Seria proibido trânsito de tratores somente ou seria proibido equipamentos agrícolas somente? Então, o Detran faz essas pegadinhas, né? Coloca umas alternativas parecidas para te complicar. Por isso que a gente tem que estudar e ter convicção de que decorou o significado da placa. O significado dessa aqui é proibir trânsito de tratores e máquinas de obras. Não tem nada de agrícola aqui não, tá? Primeiro, socorros. Na impossibilidade do resgate vir até a vítima e você precisar transportá-la, qual procedimento é considerado inadequado? Esse in antes de adequado significa não adequado. Dá na mesma, tá? Inadequado e não adequado é a mesma coisa, ou são a mesma coisa. Orientar o condutor sobre freadas bruscas e excesso de velocidade, que podem agravar o estado da vítima. Isso é verdade. Eu estou procurando qual que eu... Não é adequado, ó. Inadequado, não adequado. Remover a vítima o mais rápido possível, pois esta necessita de atendimento urgente. Esse lance de rápido possível remete à questão do imediatismo, da pressa. E isso em primeiros socorros não é bom. Então eu diria que essa aqui é a falsa, a incorreta que eu estou procurando. Vamos analisar as demais? Letra C. Verificar se há deformações na coluna vertebral. Isso a gente precisa fazer em primeiro lugar, quando chega na vítima ali. Para quê? Para poder adotar alguns cuidados especiais, transportar ela imobilizada em uma maca, ainda que improvisada. Então aqui é ok. Improvisar uma maca para o transporte do sinistrado. Sinistrado é acidentado, tá? É a mesma coisa. Isso aqui também está ok. Realmente é a letra B de bola, a incorreta, a não inadequada ou a inadequada que a gente estava procurando. Primeiro, socorros. As situações de emergência não são sempre iguais umas às outras. Claro, né gente? O trânsito é dinâmico. Imagina uma situação de sinistro, de acidente. Você não vai encontrar uma situação igualzinha à outra. Obviamente vai ter ali situações semelhantes, né? Que se assemelham, ah, aqui a vítima tinha uma pancada na cabeça, ou teve um corte na coisa. Se assemelham. Mas iguais, idênticas, não tem como, né? E os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores. Tais como o nível de conhecimento, claro, numa situação de socorro simples, mesmo nós, motoristas, que somos leigos na prestação de socorro, conseguimos fazer bastante coisa para ajudar. Uma prestação simples. Ah, quebrou um dedo, uma mão, um pequeno corte. Você consegue ajudar com facilidade. Agora, imagina uma vítima inconsciente, comparada a cardiorrespiratória, com hemorragia interna. Como é que você... Porque é muito limitado, né? Então, sim, depende do nível de conhecimento. Da prática e dos recursos dos quais se dispõe. Sim. Se você é um motorista que não está acostumado a lidar com caminhoneiro, motorista de ônibus, esse pessoal que está na estrada todo dia, eles têm essa prática. Porque eles se deparam com situações de acidentes de trânsito, sinistros de trânsito, com frequência. Então, eles têm mais prática. Deve-se observar isso também. Os recursos dos quais se dispõe. Porque, às vezes, ele tem prática, sabe o que fazer, mas não tem equipamento adequado para fazer o socorro. Então, sim, a gente tem que observar esses fatores aqui também. O tempo estimado para a chegada de ajuda profissional também tem que se observar. Seria, então, professor, todas as alternativas acima? Sim. Essa é a resposta. E eu ainda digo mais. 80% das vezes que tivesse todas aqui nas alternativas, a resposta será essa, tá? E, nesse caso, o mastete dos 80% aqui bateu letra D de dado a resposta. E aí, está gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mecânica, distribuidor, velas de ignição e bobina. Então, aqui são três peças, distribuidor, três componentes, né? Velas de ignição e bobina. Três componentes. São dispositivos dispensáveis. O que é dispensável? É que não, que não é necessário. Não é necessário. Dispensável é que não é necessário. Então, distribuidor, velas de ignição e bobina são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de álcool, diesel, GNV ou gasolina. GNV é gás natural veicular, tá gente? Para quem não sabe. E a gente tem todos esses tipos de combustíveis aí nos motores, né? Distribuidor, velas de ignição e bobina só é dispensável no motor que tem como combustível o diesel. Eu vou explicar por quê. Essas velas de ignição aqui, ó. São dispositivos que tem um eletrodo na ponta e aquele eletrodo fica dentro do motor ali, dentro do cilindro, para provocar um centelhamento e explodir o combustível que está lá dentro. Seja ele o álcool, o GNV ou a gasolina. Professor, e por que o diesel não precisa desse centelhamento? Porque o motor a diesel é um motor grande, robusto, pesado. E só o funcionamento ali do pistão, fazendo movimento para cima e para baixo dentro do cilindro, já provoca calor suficiente para que o diesel seja explodido. Então não há necessidade da vela de ignição. Consequentemente, não precisa do distribuidor, que é quem vai distribuir a energia para cada uma das velas. E também não precisa da bobina, que é quem vai converter a energia elétrica de 12 volts da bateria em milhares de volts. Então está aí a aulinha também nessa questão de mecânica. O motor a diesel não tem isso. Nem distribuidor, nem vela de ignição. É só lembrar que vela da sua casa acende um foguinho, né? Para clarear a nossa casa. Não é para botar fogo na casa. Só que a vela do veículo, a vela do veículo, é para botar fogo mesmo. Dentro do cilindro lá, queimando o combustível. Só que o motor a diesel não precisa disso. Ele próprio já produz calor e dispensa essa vela aí para queimar o combustível. Questão sobre infrações e penalidades. O recolhimento do CRV, isso aqui significa certificado de registro do veículo. Ele poderá ocorrer quando? Então a gente precisa tentar aqui a duas coisas. Primeiro, não confundir certificado de registro com CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento. O que tem a letra L é de licenciamento. É um documento anual que é emitido para o seu veículo poder circular. Quando você está com IPVA, multas, tudo um dia pagos ali direitinho. Isso aqui é um documento. Isso aqui é outro. O certificado de registro é certificado de licenciamento. Hoje em dia, esses dois documentos compõem um só, que é o CRLV-E. É um documento só. Mas o Código de Trânsito Brasileiro ainda faz menção aos dois. CRV e CRLV. Então cai nas provas o DETRAN desse jeito. O certificado de registro é aquele antigo recibo. Aquele que a gente preenchia atrás, quando a gente ia vender ou comprar um veículo. E aqui está dizendo recolhimento. Quando é que vai recolher esse documento? São dois casos, basicamente, em que acontece o recolhimento do certificado de registro do veículo. Quando o policial estiver fiscalizando ali, e suspeitar de inautenticidade ou adulteração. Vou até escrever isso aqui. Está escrito aqui, não? Ou não? Aqui não tem, não. Não tem. Então vou escrever. Inautenticidade. Professor, que palavra difícil. Autenticidade vem de autêntico, de verdadeiro. Quando tem esse IN, antes, é que é não verdadeiro. Então se o policial suspeitou que esse documento não é verdadeiro, não é autêntico, ele vai recolher para fazer uma perícia. Ou então quando ele suspeitar que o documento é verdadeiro, mas foi adulterado. Houve adulteração ou suspeita de inautenticidade. Ele recolhe, tá? Nesses dois casos aí. E tem também esse outro caso aqui, que é quando o veículo é alienado e não for transferido a propriedade em 30 dias junto ao órgão de trânsito. Veículo alienado é quando você pega dinheiro emprestado com a instituição financeira para poder comprar o veículo. A instituição financeira lança uma restrição no sistema de gravame do veículo. É, tem um sistema que se chama gravame. Isso aparece lá para o Detran. O pessoal, ó, esse veículo sofreu uma alienação e o proprietário precisa de fazer constar essa alienação no registro aí do veículo em no máximo 30 dias. Se isso não acontecer, se o camarada não fizer a alienação constar lá no sistema do Detran, no gravame, duas coisas podem acontecer com você. Primeiro, o seu documento pode ser recolhido. Inclusive é a resposta aqui. E segundo, o licenciamento anual, esse que tem a letra L aqui, ó, não é emitido e você consequentemente não pode circular com o veículo. Quando você pega o circulante, você vai tomar ali uma multa gravíssima, o seu veículo vai ser guinchado e o policial vai recolher o CRV, se você estiver portando ele, obviamente, por conta da não constatação, não constar essa alienação lá no sistema de gravame. Eu sei que quando começa a juntar esse monte de letrinhas em CRV, CRLV, mistura a cabeça. Então volte a questão para você ouvir novamente com calma, entender que CRV é o registro, CRLV é o licenciamento. E o CRV, o registro, ele pode ser recolhido em dois casos, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, ou no caso do veículo alienado que não for transferido a propriedade em 30 dias. Está aqui a resposta, letra D de dado. Mais um aí de infrações e penalidades, ela traz para a gente o seguinte, conduzir bicicleta em passeios, passeio é lugar de transitar pedestres, né? Onde não haja, onde não seja permitida a circulação, onde não seja permitida a circulação, é porque o órgão de trânsito pode autorizar que bicicleta circule pelo passeio, colocando lá a plaquinha, né? Autorizando a circulação de bicicleta. Ou então se ele estiver fazendo a condução da bicicleta no passeio, que é autorizado, mas de forma agressiva, perigosa, empinando a bicicleta, fazendo malabarismo, e colocando os pedestres em risco, né? Aí também não tem como. Tem como penalidade, como eu falo penalidade, 99% das vezes, 99,9%. A penalidade vai ser a multa, tá? Cometer uma infração, saiba que a penalidade vai ser a multa. Então aqui, de cara, a gente vê aqui, curso de pilotagem, nem existe essa penalidade no Código Transbrasileiro. Inventaram para te enrolar aqui, né? E a outra, suspensão da CNH. Existe a suspensão do direito de dirigir, que o pessoal conhece como suspensão da CNH. Mas nesse caso aqui, não vai aplicar, tá? Suspensão não. Até porque o camarada que está pilotando a bicicleta, ele nem é obrigado a ter CNH, né? Na maioria das vezes nem tem. Então isso aqui não faz sentido, isso aqui não existe. Elimino essa e essa. A multa sim, a multa acontece. Inclusive, anota a dica aí, hein? Toda infração cometida na condução de bicicleta, a infração vai ser média. Se porventura cair na sua própria média, qualquer que seja a infração cometida na condução de bicicleta. Ah, estava pilotando a bicicleta, fez tal coisa. Ah, fez tal coisa errada, fez aquilo errado. Não importa o que é. Se a infração foi conduzindo bicicleta, ela é de natureza média. Vai ser sempre média. Anota isso. Porque se perguntar em prova, você já guardou essa aí. Mas aqui não está perguntando se é leve, média, não. Só está perguntando qual é a penalidade. Vai ter a multa, realmente. Aqui vai encaixar. Multa. Professor, mas tem multa para a bicicleta? Tem. Normalmente não é aplicado por algumas questões, por algumas questões administrativas e sistêmicas, mas existe. O Código de Trânsito prevê lá. É uma infração média e dá multa. Gerando como medida administrativa, medida administrativa são aquelas punições acessórias à aplicação da penalidade. Então ele vai aplicar a multa e vai reter a bicicleta, retenção da bicicleta. O que é isso? A retenção é diferente da remoção, que é o que está aqui embaixo. Porque a retenção, o veículo fica no local até que o problema seja resolvido. A remoção, o veículo é levado para o pátio e fica lá até que você vai ter que pagar a remoção, a estadia desse veículo lá no pátio. Isso acontece para a bicicleta também. E no caso aqui, desse tipo de infração, o que vai acontecer com a bicicleta é a remoção. Vamos levá-la para o pátio, você vai ficar sem a bicicleta um tempo. Essa aqui é a resposta. Letra B de bola. Infrações e penalidades. É infração grave, ou seja, de natureza grave. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Isso aqui é leve, tá gente? Professor, mas eu fiquei sabendo que houve uma mudança recente no Código de Trânsito e que agora a gente não pode mais ser multado se não estiver portando o documento, que é a habilitação e o licenciamento do veículo. Não é bem assim não, tá? Continua sendo de porte obrigatório a habilitação e o licenciamento do veículo. Esses continuam sendo de porte obrigatório, esses dois documentos. O que acontece é que na hora que o policial te abordar, se você não estiver portando nenhum desses documentos, ou um desses documentos, nem no celular pelo aplicativo, o policial tem que consultar lá no sistema para ver se você está com a habilitação em dia, se o veículo está licenciado direitinho, mas vamos supor que ele não consiga consultar na hora. algum problema mundial, caiu ali as redes de internet, apesar de que ele não precisa de internet também, ele consegue verificar no sistema dele, que até offline ele consegue verificar. Vamos supor que nem o aplicativo abriu, deu tudo errado. É infração de trânsito, leve, tá? Ele vai te aplicar a multa, ele sim. Então os documentos continuam sendo de porte obrigatório, ele não vai multar se ele conseguir consultar no sistema. Então cuidado com isso, que tem gente confundindo isso em prova. Mas nesse caso aqui é leve, não é a resposta que a gente está procurando, eu estou procurando na grave. Deixar de dar preferência de passagem a veículo que vier pela direita, a gente sabe quem vem pela direita tem preferência, né? Em cruzamento não sinalizado, é infração grave. Achei a resposta, letra B de bola. Conduzir veículo com dispositivo anti-radar, o que é isso? O cara coloca um dispositivo no veículo que burla ali a fiscalização do radar. Às vezes é aquele adesivo na placa, às vezes é um dispositivo que avisa que tem o radar. Isso aqui é infração de trânsito, tá? E é gravíssima. Professor, mas eu uso o aplicativo ali do GPS, e ele avisa que tem o radar. Pois é, nesse caso ainda não é constatado, ou considerado ele como infração não, tá? Mas o dispositivo específico anti-radar, ele é de infração gravíssima. E deixar de parar frente ao sinal de parada obrigatória, ou tem a placa de parada, você não parou, também é gravíssima, tá? Então vai anotando isso aí, hein? Para quando cair essas infrações em prova, você saber responder. Letra B aí é a resposta dessa questão. Questão sobre mecânica. Qual alternativa contém apenas componentes do sistema de freios do veículo? A letra A diz disco de fricção, fluido, fluido, né? E lonas de freio. Lonas de freio tem que ser do freio, né? Fluido também tem no sistema de freios. Agora disco de fricção, não. Isso aqui é no sistema de embreagem, tá? Isso aqui tá fora. Cabo primário, cabo secundário. Beleza, isso aqui tem no sistema de freio de mão ali, né? E cremaleira. Cremaleira, você encontra ela no sistema de direção, encontra também no sistema... Lá no diferencial, que é no sistema de transmissão. Agora sistema de freio, não conheço cremaleira não, tá? É uma engrenagem. Então aqui tá fora. Cilindro mestre, beleza, o freio tem isso. Disco tem, tem freio a disco. Tambor também tem freio a tambor. Bom, achamos a resposta, hein? E aqui, ó, coroa, pinhão e pastilhas. Coroa, pinhão e cremaleiras são dispositivos, são peças ali do diferencial do veículo. Não faz parte do sistema de freios, não, tá? Então aqui já vou eliminar. Partilha sim, partilha, faz parte do sistema de freios. Ficamos mesmo com a letra C. Esse tipo de questão, como a gente não conhece todas as peças, a gente vai identificando qual alternativa que tem peça que não é daquele sistema que a questão tá pedindo, né? Aqui tá falando, tem apenas peça do sistema de freios. O sistema de freios. Aí eu não preciso saber todas. Encontrando um aqui que eu sei que não é do sistema de freio, igual na letra A. Achei disco de fricção, esse do sistema de embreagem. Já elimino. Tá vendo? Show. Resposta C aí. Mais um aí de mecânica. Em qual sistema do veículo ficam os dispositivos catalisador, sonda lâmbida e silenciador? Esses três dispositivos ficam no mesmo sistema. Talvez você não conheça os três, mas se você conhece um dos três e sabe aonde que fica, você já consegue responder a questão, né? Silenciador. Tem gente que chama de silencioso. É o abafador de ruído. Fica lá no escapamento. Para abafar os ruídos resultantes do funcionamento do motor. Inclusive tem gente que arranca aquilo ali, o abafador ali das motocicletas. Faz uma barulhada danada. Não pode. É infração de trânsito. A sonda lâmbida é um sensor que também fica no escapamento do veículo. Fica ali entre o catalisador e o coletor de escape. A válvula de escape, a saída do motor. E ela serve para poder perceber a quantidade de oxigênio, de ar que tem ali na mistura. Para poder comunicar com o sistema de alimentação e fazer uma mistura mais adequada para o seu veículo. Também fica no sistema de escapamento, tá? E o catalisador, que é um conversor catalítico. Ele converte gases perigosos em gases não perigosos ao meio ambiente e à saúde humana. Os três ficam no escapamento do veículo, em letra A. Sistema de alimentação, que cuida do combustível. Não tem catalisador, sonda lâmbida, nem silenciador. O arrefecimento, o que cuida de controlar a temperatura do motor. E o de lubrificação, o que ajuda ali na lubrificação das peças móveis do motor. Para evitar desgaste prematuro e aquecimento também. Mecânica é o tema dessa questão. Ela traz para a gente o seguinte. Observe as alternativas abaixo e assinale a incorreta. Sobre o funcionamento do motor. Gente, se você estiver fazendo prova escrita, impressa no papel, impressa, que você está fazendo a caneta. Eu recomendo você destacar e colocar uma seta assim, com a caneta bem grande. Igual eu estou fazendo aqui, bem rabiscada. Que é para você não esquecer e acabar marcando a correta. É muito comum isso acontecer. Tem muita gente que perde questão em prova por causa disso. Se estiver fazendo no computador, bota o dedo assim, em cima da palavra incorreta e continua lendo as alternativas. Deixe o dedo lá até se achar a resposta. Para você não esquecer que você está procurando a incorreta. Então, vamos lá. Energia produzida pela queima da mistura ar-combustível é convertida em energia mecânica ou força motriz. Dá na mesma. Energia mecânica não é energia elétrica. Não confunde não. Energia mecânica é o mesmo que força motriz. Pode ser que na sua prova, ao invés de cair energia mecânica, caia força motriz. Quem que gera energia mecânica? Quem gera força motriz? Que é a mesma coisa aí, né? É o motor do veículo, tá? É o motor. E como é que o motor faz isso? Queimando o combustível. Queima da mistura ar-combustível. Motor queima o combustível e gera energia mecânica. Também chamada de força motriz. Isso aqui está correto. A energia produzida pela queima da mistura ar-combustível é convertida em energia mecânica. Correto. Eu estou procurando a incorreta. Então, não é essa. A ignição desloca a energia do motor para as rodas. Essa energia do motor aqui, não é energia elétrica. Isso aqui é energia mecânica produzida pelo motor. Que foi o que eu expliquei aqui na alternativa anterior. Quem desloca, ou seja, transmite, leva, transfere essa energia do motor até as rodas é o sistema de transmissão. Não é a ignição, tá? Então, está fora. Essa aqui é incorreta. Eu estou procurando a incorreta. Achei a miserável. Vamos continuar analisando aí. A mistura ar-combustível, de novo, está falando aqui, ó. Daquele que vai lá para dentro do motor. É levada para dentro do cilindro. O cilindro está lá dentro do motor, né? E comprimida, ela é comprimida e é queimada. Sim, isso é verdade. Esse ar-combustível é lá para dentro. O motor comprime, explode e depois joga o resultado da queima desse combustível queimado para fora. E letra D. Nos motores a diesel, nós temos motores a gasolina, etanol, que é o álcool, GNV, tem motor a diesel. Somente o ar é comprimido na câmara de combustão. Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade. Não é incorreta. E teve muita gente que marcou essa como incorreta. Sabe por quê? Porque tem um macete que eu ensino, onde diz que essa palavra aqui é uma casca de banana. CB, casca de banana. E onde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser errada, ser falsa. Como a questão está pedindo errada, incorreta. Teve muita gente marcando a letra D, né? Pois é, só que 90% não é 100%. Então de cada 10 vezes que você usar o macete da casca de banana, em 9 pode funcionar, em 1 pode não funcionar. E nesse caso não funcionou, tá? Se você usou o macete aí e errou, é porque dessa vez o macete não funcionou. A única incorreta aqui é a letra B. Que está falando que a energia que o motor gera é levada para as rodas por meio do sistema de ignição. Não é. É o sistema de transmissão quem faz isso.